Música Estamos muito felizes de estar no Festival de Joinville, essa terra encantada aqui da magia, da dança, é maravilhoso. Há 20 anos atrás a gente estava aqui competindo, há 7 anos atrás a gente estava como convidado. Fizemos uma história linda aqui de 93 a 98, dança de rua do Brasil, lançando uma marca, um novo selo, que é a companhia de dança Marcelo Cirino, para nós é motivo de festa, de alegria poder estar aqui trocando informações com muitos amigos, pessoas que a gente fez amizade aqui, que estão casados, é uma alegria muito grande, estamos muito felizes de estar aqui e pretendemos voltar no Criê, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.